A atriz Larissa Manoela está oficialmente casada com o também ator André Luiz Frambás. Os recém-casados divulgaram registros do casório nesta segunda-feira 18 no Instagram. A notícia foi revelada exatamente um ano após o anúncio do noivado do casal. Larissa Manoela apostou em um vestido curto e clean para a cerimônia, enquanto André investiu em um terno branco. Em fotos, o casal aparece juntinhos durante o matrimônio, enquanto lágrimas rolam. Na legenda da publicação eles disseram, pois é simples, como qualquer um pode ver. Estamos simplesmente destinados a ser. Larissa e André assumiram o namoro em julho de 2022. Pouco tempo depois, no final do ano passado, o casal confirmou o noivado com fotos juntos em um iate em Fernando de Noronha. A publicação anunciando o casamento teve vários comentários de fãs e de alguns famosos desejando felicidades aos noivos. Se você gostou deste vídeo, me segue todos os dias tem vídeos novos aqui no meu perfil.